Sou firminho, sou 45 Amanhece um dia na cidade Dentro do meu peito nasce a esperança De ver nossa gente novamente No caminho mais feliz, um futuro melhor Teresina sabe o que é preciso Pra fazermos juntos uma nova história Cada bairro, cada vila, cada rua Todos juntos numa só voz O melhor futuro se faz com firminho Nele eu acredito, eu posso confiar É hora de mudar nosso destino Desejo que nos morra para transformar 45, Teresina é muito mais que Mino Essa é a cidade que a gente quer Sou do povo, sou firminho, sou 45 45, para construir novos caminhos Todos juntos com trabalho e fé Sou do povo, sou firminho, sou 45 A palavra do firminho, porque o firminho é um rapaz digno, trabalhador Sincero, né? Ele já foi eleito uma vez, vai ser eleito novamente É a cidade que a gente quer Sou do povo, sou firminho, sou 45 45, para construir novos caminhos É a cidade que se conhece É a cidade que se conhece É a cidade que nos morra para transformar